Olá, meu nome é Everton e hoje nós vamos estar falando do livro do Êxodo. A nossa igreja local, JMA de Minocamo, neste ano de 2020, está com um plano bíblico anual de estarmos lendo o livro de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia inteira, os 66 livros da Bíblia. Se você nos acompanha nas redes sociais da nossa igreja, JMA de Minocamo, que é o nosso Facebook, e o nosso Instagram, que é MinocamoJMead, toda segunda-feira nós postamos a leitura que estaremos lendo na semana. Se você vier à nossa igreja, estará recebendo isto em mãos, para você anotar, imprimido bonitinho em papel. Hoje, dia 30 de janeiro, começaremos a ler o livro do Êxodo. E alguns irmãos nos fizeram o pedido de, toda vez que começarmos um livro novo da Bíblia, fazermos uma pequena introdução, um vídeo explicando o porquê o livro está na Bíblia, qual é a sua teologia, qual é a sua importância na estrutura e na Palavra de Deus. Fazemos uma introdução básica, porque às vezes nós lemos algumas passagens e não compreendemos, e não sabemos porquê aquelas passagens estão escritas no livro. É uma introdução muito básica, em menos de 10 minutos. Ok? Então vamos lá. O livro do Êxodo, assim chamado por causa da primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, 300 anos antes de Cristo, eles colocaram, juntaram duas palavras, Ek e Rodos, que significa sair para fora e Rodos, caminho. E foi assim porque conta a história da saída de um povo que estava escravizado. Por isso o livro mesmo se chama Saída, no grego. No hebraico, já é outro nome. No hebraico, é o primeiro versículo que aparece em cima, que é estes são os nomes, ou somente nomes no hebraico. O livro do Êxodo pode ser dividido em três grandes partes. A primeira parte conta a história do povo de Israel e de como ele foi liberto da escravidão. Então, uma coisa importante de entendermos que o livro do Êxodo, ele é a continuação do livro do Gênesis. Se você ler o livro do Gênesis, desde o capítulo de número 12, até os últimos capítulos, você vai ver a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, ele foi chamado por Deus e Deus lhe faz uma promessa de que seus descendentes seriam numerosos na terra e de que, através dos seus descendentes, todas as nações seriam abençoadas. Porém, no capítulo de 15, Deus também faz a promessa, mais uma vez, de que a descendência dele seria numerosa. Porém, Deus mostra para Abraão o que aconteceria com seus descendentes. Deus fala que os seus descendentes seriam escravos em terras estrangeiras e, depois de 400 anos, Deus os libertaria. Abraão tem um filho chamado Isaac, o filho da promessa. Isaac tem um filho chamado Jacó, que, posteriormente, o seu nome foi mudado pelo próprio Senhor para Israel. E os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, começaram a ser chamados do povo de Israel, os israelitas. E essa é a grande primeira parte do livro do Êxodo. Conta a história do primeiro capítulo, conta a história de Jacó descendo ao Egito, indo para o Egito porque havia uma grande fome naquela terra. Você lembra da história de José, que era o homem mais poderoso do Egito, claro, abaixo de Faraó. E lá Deus provê a salvação daquela grande fome. E o povo de Israel, os israelitas, passam a morar no Egito, numa terra em que eles tinham comprado, uma terra muito fértil, a terra de Rosém. E lá eles passam a morar. José morre. Jacó também morre, José morre. E os filhos de Israel, os israelitas, passam a morar na terra do Egito. E o capítulo de número 1 nos conta de quantas pessoas, e também nos conta como que o povo de Israel passa a se tornar escravo. Um faraó novo surge e ele não conhece a história de José, não conhece a história do povo de Israel. Então, ele com medo dos israelitas, porque eles eram numerosos, lembra da promessa de Deus para Abraão, que eles seriam grandes e numerosos. Lá na terra do Egito, Deus os abençoa. Porém, o faraó, com medo de uma guerra civil, como se aconteceria uma rebelião, ele faz dos israelitas escravos. E também vemos que ele faz um decreto de matar todos os recém-nascidos e jogar no Rio Lindo. Deus, porém, envia, protege e envia um libertador, Moisés. No capítulo de número 2, vemos a história do recém-nascido Moisés, e também de como ele cresce debaixo do nariz do próprio faraó, sendo ele um israelita, porque Moisés foi adotado pela filha do faraó. Lendo o livro do Êxodo, vemos que no capítulo de número 3, Deus chama Moisés para libertar o povo. Ele, Moisés, tinha fugido do Egito, porque havia matado um egípcio, e com medo ele foge para o Egito, ele foge para a terra de Midian, e lá Deus chama ele para libertar o povo de Israel. O livro do Êxodo pode ser dividido em três grandes partes. A primeira parte é a parte da libertação do povo de Israel. Até o capítulo de número 15, versículo de número 21. Ali vemos o que Deus faz na terra de Israel. A libertação do povo, da escravidão, da opressão dos egípcios. E Deus os liberta de lá. E essa é a grande primeira parte que conta esta história. A segunda parte, desde o Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 22 em diante, conta a história do povo de Israel já libertos, já libertos da escravidão do Egito. E eles começam a andar, a peregrinar no deserto. Porém, acontecem muitas coisas. O povo se rebela, o povo não quer, o povo quer voltar para o Egito, quer se tornar escravo mais uma vez. Deus mostra, Deus se revela para eles que Deus é um Deus que queria essa libertação. E no capítulo de número 19, vemos Deus, eles já estão no deserto de Senai e Deus envia para eles a lei. A segunda parte do livro do Êxodo é Deus se revelando para o povo de Israel através das suas leis e de como eles deveriam, como nação, como povo escolhido por Deus, a se comportarem em meio às outras nações que eram pagãs. Então eles deviam mostrar que eles serviam a um único Deus. Deus dá-lhe os dez mandamentos. Deus mostra para eles como deveriam se comportar em meio a uma sociedade pagã naquela época. A terceira grande parte conta-nos a história da construção do tabernáculo, de como seria este tabernáculo. Qual a importância do tabernáculo? Deus, querendo habitar no meio do seu povo, fala para Moisés, Moisés, construa para mim um tabernáculo. Era uma tenda que podia ser desmontada, se locomover ali com o povo israelita. E Deus, querendo habitar no meio do seu povo, lembre-se, Deus queria libertar o seu povo, Ele liberta da escravidão, da opressão. Deus entrega para eles as leis, como eles deviam se comportar. Deus se revela para o povo de Israel através da sua lei. Porém, Deus também queria morar no meio, habitar no meio do povo de Israel. que é do capítulo de número 25, em diante, nos conta a história desse tabernáculo. Qual a importância de nós estarmos lendo o livro do Êxodo nos nossos dias? Vemos que Deus ainda quer libertar o seu povo da escravidão. Muito mais claramente, no Evangelhos, no Novo Testamento, que Deus quer nos libertar da escravidão, do pecado. Lembre-se, toda vez que nós lemos o livro do Êxodo, vemos Deus agindo com mãos poderosas para salvar o seu povo, salvar o povo de Israel. E no Novo Testamento, nos fala que Deus quer salvar não somente o povo de Israel, mas a todos os povos, sejam eles israelita ou não. Deus quer nos tirar da escravidão, da escravidão, da escravidão do pecado. Essa é a importância de nós estarmos lendo. Outra coisa importante também no livro do Êxodo, de nós entendermos, é que Deus ainda coloca para nós como devemos nos comportar em uma sociedade que é pagã, em uma cultura pagã, em uma cultura que olha para Deus e diz, Deus não existe. vivemos hoje em um século que muitas pessoas não acreditam em Deus. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, devemos nos comportar dando o testemunho para eles de que Deus existe e contando para ele, como para esses povos pagãos, de que Deus ainda salva, Deus liberta. E através disso, nós somos testemunhas de Deus para as outras nações em nossas voltas. E também, é muito importante entendermos o tabernáculo nos dias de hoje. Principalmente no Novo Testamento, isso nos fica muito mais claro. Principalmente em Efésios, capítulo de número 2, versículo de 22, Paulo falando aos Efésios que nós hoje somos moradas de Deus. Somos templo santo de Deus, olha, Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus ainda hoje quer habitar no meio do seu povo, na Igreja Santa de Deus. E nós devemos entender que é Deus que liberta, é Deus que salva, é Deus que entrega as leis e é Deus que também quer morar no meio de um povo que às vezes é até desobediente, desobedecendo a Deus, mas Deus quer se fazer presente. pois Deus é um Deus de glória. O livro do Êxodo termina de uma forma muito interessante, capítulo de número 40, muito interessante porque depois de eles ter construído o tabernáculo, a glória de Deus desce sobre aquele local e o povo fica maravilhado. Hoje, a glória de Deus continua descendo sobre a sua igreja sobre todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus envia o seu Espírito Santo para hoje sermos moradas de Deus no Espírito, assim como Paulo vai dizer na carta de Efésios. Então, este é o livro do Êxodo. Esta é uma introdução básica. Hoje mesmo, você pode ler na sua casa e começar a entender o que Deus quer fazer nos dias de hoje. É muito importante nós entendermos o livro do Êxodo para também entendermos todo o novo, todo o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o milagre, todas as vezes o povo vai se lembrar, todos os profetas, todos os salmos, praticamente, quando vão se referir ao passado, lembra da história do Êxodo. Por isso o Êxodo é muito importante para nós compreendermos o Antigo Testamento e também entendermos o Novo Testamento. Amém? Então, se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, a nossa igreja, o Facebook é Jmead Minocamo e o Instagram é MinocamoJmead. Você também pode seguir as minhas redes sociais, é EvertonM, é Facebook, Instagram, minha página também, fique à vontade, segue lá. E se você também tiver a oportunidade de ler bons livros sobre o livro do Êxodo, tipo comentários bíblicos, ou se você tem na sua casa uma Bíblia de estudo, leia as primeiras partes, leia como é que é desenvolvido a história, a estrutura completa do livro do Êxodo. É muito importante para quando nós estarmos lendo a Bíblia, termos uma compreensão melhor. se você também não tem nenhuma Bíblia de estudo, não tem acesso a um comentário bíblico, peça ajuda ao seu pastor para fazer, ou para ele te dar um estudo sobre o livro do Êxodo. É muito importante também você ir lá conversar com o seu pastor. E também você pode comentar aqui, fazer perguntas sobre o livro do Êxodo que nós estaremos respondendo para vocês. Então, Deus abençoe e boa leitura e que você possa, nessa pequena introdução que eu fiz, ter uma compreensão melhor do livro do Êxodo. Lembre-se, Deus, Ele liberta o seu povo. Deus coloca leis, Deus se revela através das leis e Deus também quer morar no meio do seu povo. Deus abençoe.